A Secretaria de Saúde de Ipatinga no Vale do Aço divulgou o resultado do último lira. Não chegou a 2%. Mesmo assim, a população não deve baixar a guarda, recomenda a Prefeitura. Segundo a Secretaria de Saúde de Ipatinga, o índice apresentado no levantamento foi de 1,9% de infestação larvária nos 4.859 imóveis vistoriados. O número apurado é bem menor que o índice apresentado no início do ano, que foi de 7,4%. Foi um índice bem satisfatório, a gente conseguiu reduzir bastante o índice larvário. Nosso índice larvário foi para 1,9% e essa diminuição se deu a vários fatores. Um dos principais fatores foi a recomposição do quadro dos funcionários. O segundo fator, a gente adquiriu três equipamentos de termobilizador, que ajuda, facilita o trabalho dos agentes no campo. Nós tivemos pela Prefeitura de Ipatinga a contratação também do carro do Fumacê e o empenho de alguns setores responsáveis pela limpeza e fiscalização de lotes. A pesquisa revelou os bairros e regiões que apresentaram maiores índices de infestação larvária. Em primeiro lugar, aparece o bairro Veneza, com 3,1% de infestação, seguido dos bairros Bom Jardim, Ferroviários e Horto, com um percentual de 2,9%. A região central de Ipatinga foi que apresentou o menor índice, com 0,6% de infestação larvária. Mesmo tendo essa redução, a gente continua pedindo o apoio da população, ficar sempre atento, porque nós vivemos num país, não é só Ipatinga, porque não foi só Ipatinga que teve essa epidemia, foi o país, foi geral. A gente continua pedindo a ajuda de todos os munícipes, a atenção, porque o problema está controlado, ele não foi resolvido. O mosquito está aí, a água parada continua, então a gente continua com os nossos agentes, batendo de porta em porta, orientando os moradores, a gente continua com as ações, os eventos, as conscientizações, mas ainda assim a gente precisa do munícipe junto com a gente, precisa da população, nós temos aí o aplicativo Fala Ipatinga. A população que continuar, venha com uma situação que possa trazer água parada, possa vencer foco de dengue, entrar em contato, faça denúncia pelo aplicativo, ou pode estar vindo diretamente nas alunas. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, Ipatinga registrou em 2024, 6.049 casos de dengue. Já os casos de Chico Gunha, o município contabiliza 15.301. Em Ipatinga, 7 pessoas morreram pela doença, outros 5 óbitos estão em investigação.